A Blitz, por vários estabelecimentos do centro de São Paulo, foi acompanhada pelo prefeito Paulo Maluf. O primeiro restaurante interditado foi a Cantina Sino Brasileira, no bairro da Liberdade. Aqui foram encontradas fezes de ratos, comida estragada e baratas. Tantas baratas que uma delas provocou a interrupção de uma entrevista do prefeito. O senhor encontrou várias aqui? Encontrei algumas no congelador, no congelador congeladinhas tinha duas. Outro restaurante fechado pela prefeitura foi o Chopo Escuro, que recebeu seis multas. O estabelecimento já tinha sido vistoriado há alguns dias e não cumpriu as determinações da Secretaria Municipal de Abastecimento. A visita aconteceu na hora do almoço e os fiscais impediram que os clientes comessem a tradicional feijoada de quarta-feira, por causa da total falta de higiene. Foi suspenso o almoço, a gente já pediu inclusive para desligar o gás, o fogão já não está mais aceso. Mas tem gente comendo, doutora, você vai deixar o pessoal terminar de almoçar? Não, gentilmente a gente vai pedir o pessoal se retirar. Não, gentilmente a gente vai pedir o pessoal. Não, gentilmente a gente vai pedir o pessoal.